Há muitos anos eu li uma frase que dizia assim Dois tipos de pessoas geralmente falam pouco aquelas que não sabem falar e aquelas que já sabem que não adianta Como a gente gosta de conversar, não é mesmo? A gente gosta muito, até as pessoas que dizem que falam pouco elas gostam de conversar quando encontram uma companhia adequada para falar E alguns vídeos atrás, ainda nessa série aqui dos Doze Hábitos eu falei sobre o milagre que é a comunicação e a dificuldade, o desafio que é isso É impressionante porque eu tenho um filme passando na minha cabeça o tempo todo e você também E o que a gente tenta fazer é descrever o filme um para o outro O filme que passa na nossa sala exclusiva Então é muito difícil mesmo O que acontece é geralmente assim Eu estou aqui na minha salinha do cabeção assistindo o meu filme aqui, da TV ligada Diversos filmes, às vezes até muda de canal no meio do assunto O meu interlocutor, mesma coisa está dentro da sala dele, com a TV dele, com o filme dele passando E a gente tenta conversar E nos fazer entender Muitas vezes o que essa pessoa está dizendo não tem nada a ver com você Muitas vezes não A maioria das vezes tem a ver com o que ela está assistindo E que às vezes até calha de ser a seu respeito Mas é só o filme Não corresponde a quem você é Não corresponde à realidade É o filme dele E a pessoa vai descrever para você o filme dela a seu respeito Olha só que difícil E olha só que incrível que é esse mecanismo E a gente tenta captar o que a pessoa está dizendo O que está passando só no filme dela Interpreta, muda o nosso filme e fala de volta E como é falar com alguém que está assistindo televisão? Na maior parte das vezes, a pessoa nem sequer está te ouvindo É muito difícil Como é falar com alguém que está assistindo televisão? Às vezes a gente está falando E o filme passando lá na salinha dela É outro E ela te interrompe E começa a contar o filme dela Não é assim? Como é a comunicação para você? Você percebe essa dificuldade? A dificuldade de você dizer o que você quer De uma maneira que o outro compreenda Não é dificílimo? A dificuldade de ouvir e prestar atenção no que o outro está dizendo Sem prestar atenção no seu filme Difícil também A dificuldade de se expressar de uma forma tão amorosa Que o outro não interprete e se ofenda É claro que é problema dele e a TV dele Mas é tão difícil, não é? Então, o que a gente pode fazer diante dessa dificuldade? É claro que é importante a gente treinar essa comunicação Que deve passar por alguns critérios Eu vou me comunicar Então, para mim, para a Kátia Eu tenho os meus critérios O que eu estou falando é verdadeiro? Verdadeiro para mim significa que passou pela minha experiência Eu estou vivendo isso de alguma maneira Ou já vivi Ou li num livro Algo assim É verdadeiro? É o primeiro critério O segundo critério é Esta fala é necessária? Será que é uma fala importante? Será que vai fazer bem para alguém? Será que vai ajudar de alguma maneira? Ou é uma fala inútil? Esse é o segundo critério O terceiro critério é Eu consigo dizer isso de uma maneira simples e amorosa? Quer dizer Eu não vou complicar a cabeça da pessoa E nem vou ofendê-la? Então a gente passa por alguns critérios E aprende a se comunicar E eu sei que é um desafio Mas eu andei vendo e pensando E também ouvi de uma professora espiritual chamada Jasmine Rhin Que nós podemos simplesmente não dizer nada Nós temos o direito de ficar em silêncio E a gente pode aplicar o bom e velho hábito De simplesmente ficar de boca fechada A gente pode Somos livres para isso E se as nossas palavras Às vezes são tão difíceis De serem compreendidas E se as nossas palavras Muitas vezes são interrompidas Porque o outro não consegue ouvir A gente pode simplesmente se conectar Com um fluxo constante De amor e luz Que flui através de nós Um fluxo de amor que o tempo todo Penetra pelo alto da sua cabeça E te traz a vida E te faz ser Quem você realmente é Será que você consegue treinar Adquirir o hábito De se conectar com esse fluxo constante De amor e luz Eu sou o puro amor Eu sou a luz E então De boca fechada Transmitir isso Através do seu olhar Simplesmente Através das suas mãos Simplesmente Às vezes um abraço Às vezes um sorriso E só isso Existe um outro Eu não posso nem dizer Que ele seja professor espiritual Mas sim Talvez seja Um professor do silêncio Um outro Uma outra figura importante Que eu conheço É um homem da Croácia Chamado Braco Se diz Braco Se escreve Braco Este homem Não abre a boca Este homem não diz nada Não ensina nada A única coisa que ele faz É transmitir Esse fluxo constante de amor Através do seu olhar Se você quiser conhecer mais o Braco Vou deixar o link do site dele Eu acho que é www.braco.me Tenho quase certeza que é isso E você entra lá Se inscreve Que você pode participar Desse olhar é gratuito E sentir a presença do amor Através do olhar Mas você também Pode ser esse fluxo de amor Você também Sobre o Braco Ele vem para o Brasil Estou trazendo o Braco Para o Brasil Depois de uns Dez anos de tentativa Ele vem pela primeira vez ao Brasil Este ano No mês de agosto E é algo assim Fenomenal Imperdível Muito baratinho Um ticket para receber esse olhar É menos de 50 reais E isso vai te trazer O benefício de entender Como é O silêncio que cura Então Hábito número dez Adquira O bom e velho hábito De ficar em silêncio Conecte-se ao fluxo constante De amor e luz Que flui por você E só isso Sem palavras Você transmite aos demais Se você gostou do vídeo Deixe um gostei para mim Se você conhece aquela pessoa Que não para de falar Aquela pessoa que te interrompe O tempo todo Aquela pessoa que pode entender Esse vídeo Manda para ela Tenho certeza Que vai ajudar um pouquinho Um beijo para você Que vai ajudar um pouquinho 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 Amém.